É claro que você não precisa de nada disso, eu estou fazendo isso para demonstrar o quão é fácil. A gente vai usar essa música como um exercício motivante de dedilhado em que você vai focar três pontos. Primeiro, constância rítmica. Você tem que fazer... E não, sabe, irregular. A gente vai trabalhar isso. Segundo ponto é a angulação desse dedo, deixá-lo fazendo uma caverninha para que a corda do meio continue soando. Então a gente vai trabalhar, usar isso como um exercício para trabalhar esse aspecto. Você não pode fazer assim, essa deitada, matei a corda aqui, eu quero isso aqui. Então a gente vai trabalhar a incidência do dedo bem perpendicular ao plano do braço do violão. E o terceiro ponto é curtir, se divertir, saber que a gente está fazendo um exercício motivante, né, trabalhando aspectos técnicos, mas numa música bem maneira. Então vamos fazer o seguinte, o primeiro ponto é esse aqui, ó. Pega o primeiro acorde, dedo indicador na nota ré. E o segundo dedo na nota sol, como está no diagrama. E o nosso dedilhado vai ser o seguinte, gente, ó. Polegar. É importantíssimo que você materialize esse silêncio mentalmente ou que no início você faça tic-tic. E quanto tempo dura cada um desses tics? Exatamente o mesmo tempo que você está dando da nota, ó. Nota, 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 tá? Plim, 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 tic-tic. Tá bom? Contabiliza isso, pensa isso mesmo, usa essa materialização mental aí. Então vamos lá, o primeiro movimento vai ser esse aqui, gente. Tá? A gente está fazendo um ré com baixo em fácil estendido. E não tem nada igual. Ele é sensacional. Espetacular. O entor ensina passo a passo. Sua didática é sensacional. Não tem como não aprender. É, é muito legal. Pega, porque é bom o negócio, viu? Então vamos tocar comigo só esses dois, ó. Tem sempre o ti-ti. Depois você vai para o mi menor com sétima. Tá vendo um pedacinho dele aqui, ó? Mi menor. Só que eu vou pegar só essas cordinhas no meio, aqui no meio, tá? Então a gente vai fazer até esse terceiro. Sempre contabilizando os silêncios. Daqui a pouco a gente vai tocar com a voz lá do Green Day. Vamos lá. Um, dois, três. Toca comigo. Inverte os dedos. Ti-ti-ti. Tudo bem? E agora é moleza, gente. É só tirar. Então a gente tem quatro acordes já da música inteira. Repara o seguinte. Aqui eu estou com uma posição. Aqui eu inverto, ó. O dedo que eu estava pegando aqui vai para a posição do outro. Tá? Mas ainda assim você tem uma referência, ó. Estou aqui. Estou aqui. Agora esse dedo vai para onde estava o seu indicador. Tá? E cria uma diagonalzinha aqui em cima. E depois tira o dedo. Tudo bem? Vamos lá. Um, dois, três. Tocando comigo. Quer fazer com a voz? Vamos lá. Comigo. Inverte. Muito maneiro, né? Já está encaixando. E os próximos dois acordes, gente, são mais moles ainda. A gente vai fazer assim, tá? A primeira parte a gente vai fazer aqui nessa aula, né? Aberta ao YouTube. E depois a segunda parte da música só para quem está lá no curso no Método Trias, tá? Mas vou dar essa parte inteira de graça para vocês. E aproveito que vocês conhecem o método motivante, né? Que hoje é líder da América Latina. A gente tem 73 mil matriculados. O maior curso de violão da América Latina. Vamos lá. Então a gente fez isso aqui, ó. Aí mudou. Olha que moleza, gente. Você está aqui no Ré solto. Jogou o dedo no Dó. E depois jogou esse dedo, que é o Rézinho, e vai para o Mi bemol. Tá? Vamos até aí, bem devagar. Um, dois, três. Vem. Vem. Toca junto. Joga o dedo agudo para frente. E volta para o início. Muito mole, né, gente? Então vamos trabalhar junto com a voz. Quero que você toque junto comigo, tá, gente? Se for necessário, para um pouquinho para fazer a primeira inversão, que é isso aqui, ó. Ó. Inverteu os dedos. Está vendo aqui, ó. Depois tira o dedo. Só coloca o dedo em Dó. Jogou o dedo para frente. E volta para a fase inicial. Tá? Vamos trabalhar a fluência. Vamos tocar junto. Um, dois, três. Vem. Summer has come and passed The innocent can never last Wake me up When September ends Recomeça Vocês viram que eu coloquei alguns cliques Toque, toque, toque Para no momento que não há voz Para vocês poderem se guiar Não saírem do ritmo E quando ele voltar a cantar A gente atacar junto Então vou fazer mais uma vez com você Um pouquinho mais rápido Na versão original E quem não conseguir Pode usar em seguida Vou colocar a voz dele com o clique E aí vou te guiar Um, dois, três Vai, começa E aí você pode tocar sozinho Junto com ele, né? Junto com a voz Com a minha referência visual E como é no toque que eu canto A nossa ferramenta exclusiva Aqui no Método Triad Vamos lá Um, dois, três Vem Summer has come and passed The innocent can never last Wake me up When September ends Duas vezes Recomeça Like my father's come to pass Seven years has gone so fast Wake me up When September ends Mais uma vez Um, dois, três, quatro Summer has come and passed The innocent can never last Wake me up Wake me up When September ends Like my father's come to pass Seven years has gone so fast Wake me up When September ends E aí seria a segunda parte Bom gente, use esse exercício como uma forma motivante Uma forma legal de estudar fundamentos técnicos Como constância rítmica do dedilhado Posição correta do arqueamento dos dedos É isso que a gente faz no método triad Ensinar de uma forma motivante, gostosa e legal, cara Porque acaba que você estuda muito mais Então volta aqui no vídeo Use essas bases dele cantando Pra você tocar junto E trabalhar essa sincronicidade Um, dois, três, vem Summer has come and passed The innocent can never last Wake me up When September ends Te espero aqui semana que vem Mas só se você se inscrever Porque senão você não vai saber das próximas aulas Inscreva-se e clica no sininho Pra aulas objetivas e diretas como essa Se quiser conhecer mais do meu trabalho Pinta lá no heitorcastro.com Heitorcastro.com Valeu Pega porque é bom negócio, viu Só tem uma coisa a dizer, sensacional E a didática realmente é inigualável Uma abordagem incrível Uma didática super bacana É top demais Você só não aprende a tocar violão se você não quiser